Fala pessoal, tudo bem? O Pessoa, sejam bem-vindos ao Conart, a gente já vai começar, esse vídeo tá rolando antes da primeira palestra que vai ser nada mais, nada menos do que o fofo, o Rafa Souza, pra realmente a gente abrir com chave de ouro todo mundo conhece, todo mundo curte, então a gente vai aprender bastante aí uma palestra sobre sci-fi como ele vai modelar lá a arma da personagem em Dynamesh, tá? Sem usá-los de modeler, depois de refinar enfim, aprende bastante, eu sei que é bastante conteúdo que o Rafa sempre passa então, pra todas as palestras eu vou indicar a vocês o seguinte, papel e caneta, tá? Não esquece, papel e caneta todas as vezes, galera, porque tá vindo muita informação eu tentei puxar realmente muita coisa prática, até mesmo quando a gente falava de coisa de mercado coisa de profissão, eu tentei puxar coisas realmente que vocês conseguissem aplicar na prática colocar isso em prática, colocar no dia a dia, mudar esse mindset de vocês mudar um pouquinho o que vocês andam fazendo pra realmente conseguir almejar outras coisas, né? alcançar outros níveis de profissão, não sei onde é que cada um quer chegar mas enfim, tentei puxar isso justamente pra ser uma coisa que seja realmente relevante pra todo mundo e que até pra mim também eu conseguisse puxar um pouco desses artistas, né? trazer pra gente, é uma comunidade muito colaborativa, sempre digo isso, vocês vão ver nas palestras então, aproveita isso aí, tá? aproveita esse Conarte, a gente vai ter essa semana toda agora aí, na sequência, tá? normalmente duas palestras por dia, eu diminuí um pouco, mas aumentei o conteúdo de horário, né? aumentei o tempo, mas diminuí um pouco a quantidade de palestras porque eu achei que tinha muita gente perdendo, tava bem difícil da galera acompanhar era bastante coisa e a ideia realmente não é que vocês fiquem perdendo as palestras, né? a galera pergunta às vezes, pô, vai ficar disponível de novo e tal enfim, tem custo isso pra manter o hospedado, tem custo pra manter atualizado tem custo pra ficar mantendo tudo isso, tá? então realmente, quem quer ter acesso depois das palestras a gente vai pensar se abre isso aí só palestra, entendeu? só o conteúdo de palestras e o Acesso Gold continua, tá? o Acesso Gold continua, isso é certo, isso é fato muita gente já procurou, muita gente já pesquisou mandou e-mail, garantiu vaga, enfim tá lá, quem garantiu, a gente entrou em contato já e vai rolar, beleza? o Acesso Gold tá aqui embaixo, o botãozinho aperta lá, se informa é um acompanhamento um pouco mais de perto vitalício, né? até você chegar na verdade a gente cria mais é um laço de amizade do que essa parada de só mentoria, né? não só mentoria mentoria é foda, mentoria é massa mas eu tô falando assim a gente cria realmente um contato mais próximo às vezes a gente conversa até coisas que não tô nem relacionado à arte, o cara tá com problema na família, tá com problema pra arrumar trabalho e fica uma coisa até mais pessoal assim com muito companheirismo, com muita parceria vai desculpando essa luz estourada aqui mas tá tudo em cima da hora, galera eu tô gravando isso aqui na sexta-feira amanhã já começa o evento então é isso, tá? agora, né? a partir de hoje começando com o Rafa Souza brilhantando nossa noite aí espero que vocês aproveitem bastante curtam bastante e é aquela ideia se você tá parado se você tá estagnado não sei qual é a tua idade não me interessa isso isso não faz diferença vocês vão ver que a galera às vezes aí começa cedo e tem uma galera que começa tarde nos outros exemplos de outras edições do Conarte também rolou sobre isso a galera perguntando ah, será que eu tô velho? ah, será que eu tô muito novo? não tem isso começa, estuda e faz, tá? vai fazer diferença vai fazer total diferença pra você é só pegar e fazer tá? vai ser bastante informação bastante conteúdo não esquece papel e caneta tem coisas que vai passar você não vai conseguir ver se você não acessar por exemplo o Acesso Gold você não vai ter acesso às palestras de novo então você não vai vai perder vai perder pega papel e caneta tô falando sério vai ter bastante informação vai ter bastante coisa que você vai poder aplicar ah, eu quero trabalhar na área de colecionáveis beleza vai ter palestras sobre colecionáveis games, animação os softwares com CZ Brush Houdini, Max, Maya Photoshop enfim preste atenção anota tudo tem Substance também então pô muita coisa muita coisa até pra falar aqui que eu esqueço a ideia realmente é que vocês aproveitem a ideia é que vocês possam dizer pô, o Conart me ajudou teve até palestrante que assistia às palestras do Conart na primeira edição na segunda edição e agora tá participando de forma mais efetiva de forma mais colaborativa pra galera pra comunidade vai ter gente aí que aprendeu do zero em um ano o cara aprendeu do zero já conseguiu trabalho não sabia nem como era a interface do Max não sabia nem como mexer no ZBrush aprendeu com a mentoria e enfim tá seguindo carreira se achou e eu sei que isso às vezes pesa também você tá escolhendo uma profissão que não é muito reconhecida você vai ver que tem palestras aí eu conversando com uma galera que tá trabalhando fora no Canadá por exemplo até o gerente de banco sabe o que é trabalhar com environment trabalhar com arte trabalhar com com 3D aqui no Brasil a gente ainda não tem isso então às vezes até pra própria família você vai ver que tem artistas que passam por isso sofrem um pouquinho mas você não vai se formar né cara se formar é ótimo se formar é bom se você realmente achar um curso que agregue valor pra você né não só necessariamente pra área de arte não tá pode ser com qualquer outra coisa mas a gente sofre com esse preconceito por algumas pessoas às vezes né e a gente termina criando essa comunidade tanto é que quem trabalha numa empresa de game numa agência de publicidade voltada pra isso termina fazendo um grupo realmente forte até extra trabalho extra campo vamos dizer assim e trabalhando em cima disso aí beleza então é isso pra quem tá estagnado pra quem tá sem alavancar um pouquinho na carreira pra quem é de generalista e quer ir pra colecionáveis pra quem é de colecionáveis e quer ir pra generalista pra quem quer trabalhar com environment pra quem quer trabalhar com games percebi e os artistas confirmaram que quem quer trabalhar com games props é uma boa ideia de se começar modelar uma arma modelar um carro a gente teve membros do Acesso Gold o Rodrigo Perrot ele depois do Acesso Gold começou a trabalhar começou a trampar com games e justamente trabalhando com props né modelou uns carros modelou uma roda enfim iniciou tá iniciou primeiro primeiro contato a galera fez ele entregou o primeiro modelo depois entregou o segundo terceiro quarto enfim se lançou tá agora é permanecer é manter contato é relacionamento é network então participem comentem eu vejo pessoas aqui que sempre estão comentando nos postos dos artistas então fica conhecido começa a criar um laço e o cara começa a estudar começa a evoluir isso aí de repente vocês vão ver que tem artista aqui que chamou palestrante pra ajudar em projetos e lançou o cara no mercado então faz total diferença você ser relacionável você ser bem quisto na comunidade e bem visto também então se posiciona galera se posiciona a gente trabalha isso também no Acesso Gold entender um pouquinho como é que funciona esse posicionamento se liga no canal do Youtube também tá aberto lá pra galera vai receber mais atualizações agora nesse segundo semestre então preparando coisas bem legais pra vocês as palestras gratuitas que a gente tá querendo disponibilizar pra vocês é uma possibilidade ou seja a pessoa não ter acesso ao Acesso Gold é um valor um pouco mais alto e a gente disponibilizar as palestras só as palestras de todas as edições é mais de ah não sei nem quantas horas agora nem pensei nisso mas enfim são mais de 50 palestras aí voltando aí mais de 2 então são mais de 100 horas de conteúdo de repente pra quem quer trabalhar na área pra quem quer se desenvolver né por um preço bem abaixo de mercado assim é uma coisa realmente pra ajudar a galera mas como tem custo de tudo hospedagem tem trabalho tem minha dedicação então realmente tem um custo pra ser cobrado depois disso aí tá mas na semana gratuita tá semana gratuita então aproveita se programa vão receber a programação por e-mail tem a programação no site do Conarte também é só acessar lá e ver e marcar o dia reservar o horário ver qual é a palestra que você quer realmente assistir e que vai fazer diferença pra você né às vezes pode ter alguma surpresa de uma que você nem esperava tanto trazer e de repente uma que você esperava muito você já saber bastante coisa tá então acho que é isso galera recado tá dado sem mais delongas vamos começar agora com o fofo do Rafa Souza espero que vocês aproveitem curtam bastante tamo junto qualquer coisa manda e-mail a gente vai entrar mais em contato aí durante a semana vai ter live sim simbora um abraço galera valeu fala galera um pessoa hoje a gente tá com magnânio mestre de sempre Rafa Souza é a gente não conseguiu o Rafa na edição desse Conarte agora que acabou de terminar e pra ser bem sincero ainda não sei o que a gente vai fazer com essa palestra não sei se eu vou já soltar pra galera também curtir agora aproveitar ainda a resta de férias de janeiro ou se a gente segura pro próximo Conarte então seja lá qual foi a data que você estiver assistindo seja bem-vindo também já agradecer o Rafa dentro de mão é presta ativo sempre ajuda muito a comunidade e teve a palestra dele reprisada a palestra do Rafa que foi reprisada na edição passada foi a edição retrasada na verdade pra ver como o cara é querido como o cara ajuda muito a galera e como a galera também corresponde a isso que é importante então bora hoje a gente vai trocar uma ideia sobre sci-fi uma modelagemzinha que ele vai fazer de uma arma pra gente e aprender bastante como sempre Rafa eu quero pedir pra reprisar eu quero agradecer demais a vocês que pediram isso a todos vocês que acompanham aí eu falei ah então vamos gravar aqui alguma coisa aí forma de agradecimento meu e do Hugo pelo Conarte agradecendo a todos vocês beleza? então vamos lá vou compartilhar a tela Matt Brown tá vendo a tela já? tá rolando pode ir bom vou falar sobre design de modelagem sci-fi dentro do ZBrush eu tô aqui com esse modelo em progresso e essa arma foi bem parecida com a do Gears of War que na verdade eu deixei bem caixotão assim só um bloco que eu joguei pra essa cena pra ir colocando a mão na posição certa flexionar os dedinhos pra poder encaixar em alguma coisa mas agora eu vou de fato fazer uma arma pra ela então tentando meio que seguir essa ideia relacionada ao tipo de design que eu usei no corpo vamos ver como é que é isso o que eu quero dizer com isso tudo eu vou abrir aqui um arquivo que tem só uma caixa por que essa caixa? porque ela já tem um tamanho bem parecido com a arma lá do outro programa só pra eu ter uma noção de escala na hora que eu exportar pro arquivo onde está a menina já vai num tamanho bem clausivo é só isso mas é só uma caixinha e eu coloquei aqui eu coloquei aqui algumas referências e o que são essas referências? alguns prints de algumas partes da armadura dela mesmo ela ainda estando em progresso várias partes dela você vê que ainda serão refinadas tá tudo muito ainda só encaixado mas já tem uma linha de design então tem aqui a parte da frente das costas alguma coisa da lateral do joelho eu tenho aqui uma arma do Gears of War que eu vou usar como exemplo de pesquisa de design que vocês vão ver mais uma arma aqui sobre na verdade a anatomia de uma arma vamos dizer como ela funcionaria e tal então vamos lá primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa caixa é aplicar aqui o Dynamesh veja que tá bem cheinho isso aqui na verdade eu considero o leve que seria pra fazer uma arma porque na verdade a gente a forma quebra muito então a gente precisa de alguma coisa um pouco mais cheia mais densa então vou dar aqui Ctrl Shift pegar aqui o Clip Curve só pra começar a separar algumas áreas como por exemplo essa vai ser a parte de trás aqui vai ser o cabo onde ela segura né aqui vamos dizer que vai ter alguma outra peça eu tô a princípio só como ponto de partida inclusive ensinando a galera a estudar o que é quem ainda não começou a fazer design inclusive de armas é bom começar a ver não só armas reais como armas do mundo da fantasia que tem alguma linha estética que você gosta pra você estudar um pouco o que é feito aqui e eu vou dar uma dissecada em coisas interessantes que tem aqui eu comecei mais ou menos blocando o que seria uma estrutura parecida com o caso dela mas a gente vai criando no caminho né e o que eu vou mostrar vai servir inclusive pra quem quiser também fazer idêntico ao que tá na referência também o cara já tem um concept funciona vai ser a mesma técnica só que eu quero uma arma mais curta vou dar um scale aqui aí com o Clip Turbo eu começo a fazer esse corte e assim essa parte de esboço eu tô usando aqui o Trim Dynamic pra quebrar essa esquina essa parte de esboço assim é muito muito intuitiva e sem medo de tá amassando e de tá criando um problema é engraçado como quando a gente fala assim personagens sci-fi ou armas carros seja o que for ainda se tem muito aquele pensamento de deixar deixar a forma extremamente retinha e perfeita desde o início só que às vezes eu tô aqui gerando uma ideia ainda eu não sei o que vai ser o que vai dar onde isso vai chegar e por isso eu preciso ter coragem de começar a editar essa massa aqui e acreditar que isso chega assim em algum lugar então o que acontece a primeira coisa que eu tô fazendo é quebrando essas esquinas aqui e tentei encontrar aqui essa parte onde a mão pega esse cabo geralmente um pouquinho mais curvo aqui um pouquinho mais anatômico geralmente a parte de baixo com um pouquinho mais volume mais estreito quando a gente olha de frente e cuidar dela de todos os ângulos por exemplo essa parte de onde saiu o tiro vamos dizer que eu já vou chegar aqui vou usar muita máscara pra poder mudar a silhueta da coisa entendeu aí você vê ou uma coisa que atrapalha muita gente a fazer concept direto uns brush modelando assim de um jeito mais lindo é o medo de ver assim ó tá tudo amassado e achar que quando é pele a gente aceita que a estrutura comece assim toda marcada quando é hard surface existe uma certa proteção um medo de que aquilo nunca pode deixar de ser uma reta perfeita uma vez pega uma vez perde essa reta perfeita embola tudo e já começa a dar plan e não tem por que isso então veja só copiando um pouco a estrutura anatômica vamos dizer assim o que eu tenho aqui nessa arma do gears só pra ter um ponto de partida tá e além disso eu vou criar aqui uma nova caixinha essa caixa vai ser o pente dessa arma veja coloco ali vou inclinar pra fora como sempre isso é um ponto de partida isso pode ficar mais parecido eu posso mudar vamos ver o que vai rolar então eu de propósito não pensei em nada concreto pra que as pessoas vejam esse pensamento acontecendo agora em tempo real então é muito difícil sair do zero principalmente quem tá começando a estudar design sci-fi você tem uma tela em branco então veja eu peguei mais ou menos uma estrutura do que tem ali nessa arma que eu escolhi do gears que ela tem peso estilo vamos dizer uma arma que dá pra segurar com duas mãos mas no mundo fantasioso alguém forte seguraria com uma só pra dar um tiro então eu peguei gostei da estrutura dela que é bem diferente por exemplo da estrutura dessa com lança-chamas enfim gostei da estrutura dela e pronto eu já tenho um ponto de partida já não tô mais com uma tela em branco entende essa coisa bem importante aqui no meio disso bom aí o que que eu tenho aqui olha que interessante e aí eu já vou a gente não tem tempo aqui pra falar de cada elemento do design direitinho explicar cada coisa mas conforme vai acontecendo algumas coisas de elementos de design eu vou explicar como por exemplo se você analisar logo aqui de cara eu tenho uma caixa outra caixa outra caixa uma caixa inclinada mais uma aqui quando a gente olha a referência o que a gente tem eu tenho aqui uma estrutura que é como se fosse uma caixa aqui teria outra caixa que eu tenho um cilindro outro cilindro aqui nessa região aqui vamos dizer que seja um box que tem essa parte daqui essa parte aqui cortada uma região meio cilíndrica aqui meio de caixa cilindro a grosso modo é como se fosse isso e essa você entender bem nesse início a estrutura geométrica principal que está onde todos os detalhes deitam eu sinto direitinho os blocos separados porque que eu estou falando isso Hugo é muito comum a gente está aqui fazendo detalhe 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 no final quando você olha você não vê assim ah isso é uma caixa isso é uma estrutura única foi dividida e ganhou algum detalhe como isso aqui dá pra ver bem um cilindro ele está todo detalhado mas eu vejo bem a primitiva incluída ali aqui eu vejo também uma caixa mais achatada aqui eu vejo um cilindro por mais que ele tenha detalhezinhos aqui eu vejo essa caixa curva por mais que tenha detalhes ou seja é como se a forma ela fosse simplesmente uma estrutura bem simples bem fácil de digerir de organizar de equilibrar os pesos porque as primitivas trabalhando com elas você consegue muito bem criar formas equilibradas muito bem separadas anatomicamente olha o lego o lego é basicamente isso ele é toda uma estrutura feita geométrica é todo criado em blocos para que você tente achar o principal então quando eu faço essa definição é muito diferente por exemplo caso por exemplo tivesse as coisas todas assim quebra pra cá ou seja muita quebra 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 você eu consigo resumir resumir essa palavra esse modelo em 5 geometrias em 5 sólidos geométricos pra ficar simples não porque é tanta quebra 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 você vê na verdade milhões de sólidos e não um solidão que ganhou detalhes outro solidão que ganhou detalhes no final você tem 5 partes como se fosse cabeça braço tronco perna você tem esse impacto então as primitivas eu separar e entender bem a forma primitiva original é muito importante vamos dizer que eu queira criar essa parte do cilindro que ela anatomicamente nesse tipo de arma é muito importante onde a bala ela vem do pente recebe ali é ali que ela vai ser carregada e vai passar pra parte de cima vai ser projetada então eu quero algo assim nessa minha arma então eu vou colocar ali vou posicionar vou dar aqui o mirror and weld tem que ir pro outro lado daqui pra cá aqui dá o mirror e veja quando a gente analisa isso aqui como um todo o que a gente vê eu já vou até dar um merge down pode ficar tudo por enquanto uma coisa só vou deixar só esse pentezinho separado ele sai muito da estrutura então você vê ao analisar isso eu vou dar um dynamatch pra virar uma coisa só eu consigo ver direitinho as estruturas geométricas principais que estão ali agora eu vou começar a esculpir de um jeito livre só que vai ficar manchado e borrado não tem problema essa mancha a gente vai polir a gente vai criar peças em cima substituindo a mancha a ideia o que eu quero fazer aqui é estar livre pra fazer uma ideia rápida onde eu posso puxar aqui jogar pra cá é diferente por exemplo quando a gente já está modelando com vimodular e será que vai ficar interessante uma parte alta aqui a gente vai divide sobe pra olhar e ver não, não gostei aí tira desfaz tudo aqui não aqui é livre é rápido pra quem pra quem tá travado na criação use os métodos que mais te libertam que mais te ajudam a libertar é claro você diretamente modelando com os imóveis você pode ser muito criativo também mas vamos nos ajudar então beleza como é que eu vou achar a forma agora uma vez que eu nesse primeiro elemento do design que seria primitivas o modelo pode ser separado pode ser resumido em pouco mais de cinco ou seis primitivas sólidas básicas a primeira coisa duas pernas dois cilindros dois braços dois cilindros a cabeça meio que uma oval e o tronco um cilindro ou uma caixa tudo a gente pode resumir assim e esse eu posso é uma peça simples a estrutura ela é simples ela é composta por poucas peças só que aí que está o problema por que que isso não tem graça nenhuma porque essa estrutura geométrica simples ela define bem as partes ela deixa a coisa didática com uma base simples você acha o equilíbrio fácil trabalhando com essas geometrias porém não é dramática essa forma uma caixa não tem drama a gente olha por exemplo para esse cilindro que eu chamei aqui na frente ele é uma forma cilíndrica mas ele não é um cilindro na verdade ele está muito mais legal porque eu preciso dramatizar essa forma e mais um conceito de design que eu vou passar uma das formas de criar essa dramatização muito grande é através de uma coisa que a gente chama de adição subtração ou extração tá então vamos lá o que que é adição quando por exemplo eu tenho essa forma e aí eu gero eu quebro ela elevando alguma coisa eu estou fazendo uma adição naquela caixa a estrutura geral não deixa ainda de ser um caixotão mas ela tem ali um carocinho ela tem ali uma quebra estrudada pra fora isso é uma adição quando por exemplo eu chego aqui e faço isso na forma vamos dizer eu tenho isso aqui faço isso eu tenho aqui uma subtração nessa forma e não precisa ser só nessa silhueta da lateral eu posso fazer qualquer tipo como por exemplo quando eu pego aqui logo de início e faço por exemplo isso vim mais vamos dizer pra fora sim estou fazendo uma adição àquele sim certo quando eu recorto é uma subtração é o efeito contrário bom e o que é extração extração lembra subtração ou seja vamos supor que eu queira que essa parte aqui receba uma extração então como é que seria eu vou pegar aqui meu slice curve vou o que é o slice curve eu passo dando o pull out ele faz um novo roll aí eu vou lá no meu dynamash e ligo a opção de groups do dynamash e recalculo bom quando eu faço isso ele criou peças ele inclusive fez a tampinha ele fechou o buraco então tá aqui isso é uma subtração cortei um pedaço então o que seria a extração bom a extração basicamente você tira a peça mas não deleta ela fica ali é como por exemplo em algumas partes você pode aqui expor na nave tem muito isso expõe o motor ali por dentro o mecanismo que mostra que aquilo ali abre e aquilo ali faz alguma coisa ou seja que eu posso criar vários tipos de engines ou coisas que dá uma sensação de que aquilo funciona é uma subtração mas a parte subtraída não é jogada fora ela é distanciada e entre elas eu mostro mecanismos para que eu possa ter um outro elemento de design que é funcionalidade certo então uma coisa interessante que eu vou começar a fazer agora para que isso fique mais legal então vamos lá então eu vou começar aqui a esculpia fazer uma quebra aqui vou começar ali mostrando um pouco do que seria o gears mas eu vou para quem esteja fazendo uma cópia mas eu vou ensinar também a ler design seguir linhas de design fazer outra coisa também então separei assim por partes todo mundo e aos poucos bom então veja eu posso vir com o demo standard o próprio brush de paint pegando o brush modifier aumentando para 100% tá o brush modifier está aqui em cap não ele está em modifiers modifiers você tem brush modifier e você tem o accurate curve que também está por ali provavelmente em em samples onde está deixa eu só achar aqui aqui está em curve accurate curve a diferença vou pegar o move sem accurate curve e com accurate curve fica pontiagudo é como se ele fosse diminuindo o tamanho do brush ao mesmo tempo que move então vai puxando cada vez mais fino mais fino até ficar fininho sem accurate curve é normal o pinch ele já tem essa propriedade que é de aproximar quando está com accurate curve ele faz mesmo aqui né ele fica danado se eu deixar o pinch mais forte segurando o alt eu corto a peça olha as subtrações olha as quebras a forma ela tem que ser um drama por si só cada forma como se fosse uma história tem que ser um drama então veja ao fazer isso eu vou recalculando vai na mesh já está na hora de até aumentar né porque eu estou fazendo uma forma com muitas quebras é como se no rosto eu já estivesse fazendo o olho tudo isso então preciso trabalhar com mais coisas aqui deixa eu tirar esse groups vou ver assim vou colocar bom veja o condenso está então para mim vai ser um pouco mais fácil de quebrar essa forma em formas menores e por mais que isso tudo seja construído por peças separadas imagina eu ficar blocando tanta peça separada de início enquanto ainda nem sei o que eu vou fazer e eu vou querer por exemplo olhar e dizer pô mas se isso for maior se isso vem pra cá e se isso faz isso então eu quero tudo junto depois eu vou criar as peças separadas esse é o primeiro estágio vamos dizer que são estágios elementos primários tá então aqui essa parte é realmente muito 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 legal onde você vai começar a tentar encontrar algo que fique mais interessante por exemplo olha como é que essa área inteira não está interessante eu deixo ela melhor a partir do momento que eu levo gera uma leve quebra na forma quando a forma ganha uma quebra ela fica bem mais interessante não precisa ter muitas essa primeira conceito que eu vou mostrar pra vocês que é a adição essa primeira parte que eu quero mostrar pra vocês que é a adição e a subtração ela por si só já deixa a forma bem mais interessante e aí eu vou trabalhar aqui com algumas curvas você vê estou usando uma base bem em Gears of War então quem está fazendo por exemplo um modelo igual é só seguir e ver o que está acontecendo ali e fazendo analisar bem as proporções por exemplo eu cortaria aqui olha lá está vendo bem do jeito que você está vendo ali ou seja é simples a coisa entendeu só que eu vou começar a ver essas quebras analisando um pouco mais do que eu tenho aqui como elementos de design bom vocês vão ver o making of eu vou botar no youtube de toda a produção dessa menina que ainda está em progresso o tecido ainda está bem borrado tem muita coisa que está só manchada porém essas manchas já me deram alguma identidade e a galera vai ver que eu usei muito essa questão deixa eu só salvar a galera vai ver que eu usei eu usei muito essa questão desse lance das curvas aí quebra e dá como se fosse pontas olha lá são curvas e termina em áreas pontiagulhas ou seja eu usei muito a coisa da curva porque é orgânico lembra mais animal lembra mais o mundo alienígena já que ela é do mal ela é da a Coreia do Norte vocês vão ver e a Coreia do Norte pra gente é aquele ser estranho que a gente não conhece porque eles não se abriram eles não divulgam que eles são não abre as portas pra conhecer o resto do mundo então pra gente eles são desconhecidos como um entre aspas um alienígena então e esse mundo alienígena foi muito criado visualmente pelo mundo do HRV e o mundo alien então a gente acostumou com essas formas curvas com pontas curvas pontas e garras sendo uma coisa muito do mundo alien mesmo então eu usei esse design e toda hora eu corto ele fazendo círculos então eu faço essas curvas com pontas e corto fazendo círculos aqui posso botar um parafuso uma saída de ar então eu usei muito esse conceito inclusive nessa fase quando você quer igualar mais o seu nessa fase quando você quer igualar mais o seu design com algo que você já tenha feito ou seja a arma fazer parte da armadura fazer parte da mesma linha de design ou seja o mesmo povo com o seu mesmo padrão estético com a sua mesma fábrica que foi lá e criou essa arma logo por exemplo se eu tenho aqui essa peça essa peça aqui ela é por exemplo a peça das costas eu posso jogar ela como referência eu posso colocar ela em alguma parte do modelo por exemplo vou dar um exemplo aqui estou mostrando opções coisas que vai fazendo um monte de coisas e vai vendo o que está legal o que está certo então por exemplo se eu tenho essa peça aqui e aí eu quero só roubar uma parte dela ali posso eu vou até jogar ela numa outra sub-tool dá um spray e ela uma vez que esteja nessa outra sub-tool eu vou começar a cortar ela arrancar um pedaço e eu tenho por exemplo uma parte da peça que eu posso jogar em algum ponto e conforme eu vou dando dá na mecha ela vai se transformando isso não necessariamente vai ficar igual ao que estava porém é derivado de uma linha de design que eu já estava utilizando certo então eu vou ali começo a encontrar uma área onde aquilo ali poderia ficar são coisas interessantes que a gente pode fazer bom e aí tirando essa questão vamos ver agora como é que eu faço isso nessas pinceladas então seguindo esse padrão olha lá dá uma olhada no que acontece aqui essas curvas com círculos com saída de ar e o que for então se eu começo a gerar isso eu vou até apagar o que eu tinha aqui na raça mesmo se eu ficar com aquele medo de como se as coisas fossem focáveis e eu vou encontrando a forma estava com o cinto desligado quebrar essa lateral fazer uma adição ali na silhueta sempre se preocupe com isso tome cuidado com isso porque isso pode deixar a peça bem mais legal tá essas quebras essa quebra pode ser uma nova placa que eu vou fazer por cima que é o conceito de camadas que eu vou mostrar placa em cima de placa em cima de placa então eu estou simulando isso depois que eu vou falar mais pra frente porém já pra ir percebendo que isso aqui foi na maldade claro que na explicação a coisa fica muito robótica mas isso você vai um tempo aguçando a sua intuição e ela que vai cuidando disso deixar por exemplo esse espaço esse círculo maior esse menor conforme você vai quebrando essa forma ela vai ficando bem mais interessante eu vou mudar aqui o material rapidinho pro material um pouquinho mais suave qual é o objetivo disso não simplesmente o que eu gosto fica fofo é só isso não tem muita ciência por trás então olha lá aqui por exemplo o que acontece aqui eu posso quebrar melhor isso dependendo do que for eu estou usando muito essa coisa dessas garras com ela como é que eu posso brincar com essa coisa de segurar uma área e puxar silhuetas olha como é que eu brinco com linha de design e aí já aproveito pra falar mais um conceito Hugo vai anotando montagem através de resumo do modelo em poucas primitivas sólidas adição subtração extração efeitos de camadas que eu vou falar melhor alinhamento as linhas principais do modelo não todas é só algumas linhas aquela divisão grande que o modelo tem aquela linha que chama muita atenção geralmente ela vai seguir alinhamentos parecidos e aqui já está quebrando não sei se todo mundo por exemplo eu tenho às vezes situações eu tenho vamos supor uma peça que é interessantíssima que é onde vamos supor que seja uma arma que dali sai um líquido ou seja gera uma energia e dali você vê que a partir dali as peças as divisões apontam para essa peça principal é um tipo de alinhamento tem uma lógica então o que que eu posso fazer eu posso cuidar para que esse e esse estejam mais parecidos com algumas linhas importantes do modelo eu posso cuidar para que fique mais paralelo e siga inclusive a ideia eu não fiz isso aqui como se fosse uma garra então eu posso fazer de novo talvez esse menorzinho menorzinho porque eu só estou ecoando o que aconteceu aqui eco pulgo aí vai diminuindo pulgo 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 dá sumir a forma de ecoar não necessariamente repete-se reduzindo o tamanho ou a intensidade ou as vezes é só uma forma que deriva as vezes é um S e depois vira só o final do S se fossem arcos você fez um chifre no modelo que é um S bem grande aí aqui uma forma que tem no zigomático ele é só uma curta se fosse a metade desse S é uma forma de ecoar depois ela vai se partindo ao meio mas ela aparece novamente diferente da repetição eco e repetição repetição é eu pegar mesmo um parafuso que eu coloquei ali e repetir ele em outro lugar isso aqui são repetições tá vendo esse monte de corte diagonal repetiu esses cortes aqui são repetições agora a partir do momento em que eu tenho uma forma que se deriva como por exemplo esse miolo com esse miolo isso é um eco repara aqui ele inteiro cheio de detalhe depois ele ficou menor diminuiu a quantidade de detalhe veja como um é um resumo do outro tipo pai e filho ó é um círculo é um círculo que no final tem esse quadrado saindo dele aqui eu tenho círculos e aqui eu tenho uma forma como se fosse um círculo com duas saídas e isso aqui já tá ecoando o que é o todo que é um círculo com essa com essa saída aqui ele já é o círculo a saída só é maior de novo círculos internos e de novo círculo com duas saídinhas esse cara é um resumo desse ele é um eco ele não é uma repetição repetição é pegar copiar e mover né então eu tô ecoando aqui e cuidando pra que essa inclinação seja parecida já que essa aqui ó essa aqui por exemplo eu sinto que não é igual a essa ou eu deixo igual ou eu deixo muito diferente pra mostrar que eu não que não é uma coisa desalinhada menos que seja um no final seja uma divisão que não vai irritar que não vai comprometer muito é uma coisa importante Hugo que eu tô falando aqui parece que eu quero robotizar muito o processo em raciocínio não eu quero mostrar pras pessoas é justamente coisas que fazem a nossa intuição dar uma sensação de que aquilo funciona de que aquilo não funciona de que aquele design realmente foi provocado foi pensado ou ele sem querer ou ele não deu certo então são coisas que assim eu tô verbalizando mas na hora da modelagem a gente não pensa muito ou seguir a inclinação do outro a gente só tá atento pra sentir que as coisas se encaixam quando vê você já igualou retas igualou diagonais pelo menos as principais então são coisas muito legais assim da gente que a gente tá sempre ligado sabe você vê eu vou pegar aqui um brush eu tenho aqui um monte de de brushzinho bem simples que são primitivas tá caixa box é isso aí eu vou pegar aqui um cilindrão vou jogar aqui meio outro aqui menorzinho né escondo eles separo por enquanto só que eu poder se bem que eu nem precisaria separar né basta mover aqui direitinho isso vou pegar mais pra dentro esse aqui deixa eu selecionar vou mover mais deixa eu ver esse mais só isso beleza vou dar aqui um diana mesh pra virar uma coisa só e aí você vai reparar no seguinte na hora que eu fizer isso deixa eu ficar aqui ah mas ficou meio quadradinho tá meio estranho não isso é um esboço já dei smooth pronto já não tá mais quadradão isso é só aqui ó como é que eu faço o furo do tiro eu tô vendo se a ideia tá legal em termos de concepção por enquanto então assim esse é o primeiro estágio tipo o que que eu vou fazer não faço ideia então eu tô aqui mexendo numa forma bem simples a propósito eu posso vir aqui fazer um corte bem na cara de pau tá vendo você vê que é um corte meio bruto mas ele começa de longe a me dar personalidade ah já tô sabendo o que que eu vou fazer aí vai pra próxima fase como refinar isso vocês vão ver não vou deixar vocês no frio no relento sozinho pode deixar aí eu a outra aí beleza então reparem vou cuidar um pouco pra que essas formas tenham alguma ideia um pouco mais interessante ó você vê tava tudo muito primo do quadrado né vou quebrar um pouco aqui o que eu quebro essa aqui já me deu acidentalmente uma forma legal pra eu brincar com as curvas porque essa coisa da curva ela tá meio que ligada aqui no meu cérebro tá aqui essa aqui tá memorizado né esse padrão esse conjunto estético tá vendo então eu já crio aqui umas separações que lembra um pouco essa coisa meio arma de um mundo um pouquinho mais é bem tecnológico sim mas um pouquinho alienígena e aí mesma coisa aqui você vê como tem quebra em tudo tudo tem quebra depois vai ter quebras menores mas tudo a gente tem que se preocupar com essas quebras então ó se eu seguro uma parte e movo eu gero na hora uma quebra interessante em alguma parte dessa minha silhueta amigos é muito importante se preocupar de fato com a dramatização dessa forma e quebrar ela é muito importante só que na quebra reparem que você não tem que sair ah então já que é assim pá beleza foi eu vou sair quebrando tudo igual um louco não faça aos poucos essas quebras e vai vendo se é o suficiente ok e nisso eu vou criando formas por exemplo isso aqui tá muito estranho não vai chegar até aqui eu vou tirando aqui com o Trim Dynamic ele é ótimo pra sair tirando as esquinas e ver aqui cara isso pode ser como a gente vê inclusive aqui essa área onde a munição ela vai sair daqui do pente e vai entrar nessa área onde vai ser impulsionada justamente nessa região então veja como tá torto amassado porque de fato isso é como se fosse no lápis aqueles desenhos bem com os traços bem espontâneos só pra você sentir o que aquilo ali quer mostrar em termos de ideia de concepção vou passando high polish pra polir algumas áreas até tirar um pouco daquele volume então veja como a gente vai quebrando a forma e querendo ou não ela vai ganhando um drama e o primeiro corte que eu fiz pra separar as áreas o que vai ter e o que não vai ter foi isso essa foi a primeira fase fazer com que minha caixa tivesse esses elementos primários onde é box e tal depois ele ganha começa a ganhar no seu primeiro nível de complexidade de dramatização da forma e aí você pode vir aqui esboçar e se eu começava a fazer igual do Bios ali fazendo formas assim ou no caso que eu usei muito na armadura dela usei pouco mas se repete algumas áreas são esses furos intercalados então se eu fizer assim esses furos intercalados olha como é que eu estou fazendo você vai olhar vai dizer pô mas está tudo torto ótimo gostei você não vai pegar amor pelo torto vai chegar aqui desistir mudar coisas com muita coragem porque isso é só uma ideia que você está criando olha lá certo ah deixa eu vou fazer esse corte agora não vou falar uma coisa legal bom aí nessa vamos lá a gente meio que já entendeu sobre essas quebras que são muito importantes na forma porque a forma na sua estrutura única que é geométrica ela pode ficar muito sem graça sem personalidade apesar da geometria principal dá o equilíbrio dá a estrutura dá a facilidade de leitura e compreensão tudo isso os elementos primários caixão ah eu tenho 5 caixas e 3 cilindros eu já vi um modelo inteiro assim isso vai te dar uma leitura e uma compreensão muito boa do que está acontecendo bom enquanto eu estou falando eu estou criando um cilindrinho aqui e ó copiei diminui jogo mais pra frente copiei diminui jogo mais pra frente só isso bom aí voltando então a gente faz com que tenha todas essas maravilhas que um modelo com as boas estruturas básicas e leituras nos dão e aí eu começo só que eu falei não a forma precisa de drama eu comecei a quebrar essa forma fazendo adições subtrações e a extração também é uma boa ideia apesar de eu não ter feito aqui ainda mas eu posso fazer principalmente na na segunda fase que eu estiver refinando isso então eu tenho as minhas quebras estou feliz paz senhor aí nessa de quebrar e achar o drama você cai numa armadilha grande que armadilha é essa? bom de fazer em excesso ou seja bom se quebrar a forma vai me dar uma dramatização legal eu começo a separar tudo aquela coisa de tudo tem que estar muito detalhado olha o que vai acontecer quando eu corto ele inteiro parece que são milhões de peças agrupadas milhões de peças agrupadas e que esse monte de pecinha pequena formou a arma e aí mais um conceito de design é variação na escala desses elementos eu tenho uma peça grande uma peça pequena um monte de pecinha miúda uma peça grande uma peça pequena uma peça média um monte de peça miúda. Aqui eu tenho uma peça de tamanho médio, médio, peça pequena e um monte de detalhe pequeno. Ou seja, eu tenho peças grandes, médias e pequenas. Eu tenho uma variação nítida na escala dessas peças. Eu falo isso, parece ser óbvio, mas é muito. Cara, você acaba de falar, a pessoa faz quando você vê ali na ânsia de detalhar tudo, dá uma sensação de que aquilo está com muita, 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 muita peça pequena. O modelo inteiro é composto por milhões de peças pequenas e um quebra-cabeça ao invés de ter, de fato, uma sensação mais interessante de que eu tenho uma peça grande e uma peça pequena. Uma média. A variação na escala nos dá uma espécie de caos naquela estrutura. Ela perde um pouco aquele comportamentinho perfeito de computador, porque ela começa a ganhar uma variação muito caótica quando você tem claramente uma variação na escala dessas peças que compõem o modelo. E essa variação caótica vai ser equilibrada com o alinhamento das formas, com a organização, com o peso que você vai dar nas coisas. Ou seja, é o caos e a tentativa de equilíbrio. É uma história só. Uma história é isso na ser sensível. Alguma coisa de ruim acontece. Alguém vai lá, quebra o caos, quebra a paz da sociedade, vem o herói e tenta estabelecer de novo aquela paz. Então, a tentativa de se achar a harmonia é o que cria uma história por si só. Então, quando eu olho uma peça como essa e vejo nitidamente que ela tem essa peça grande e eu quero manter essa peça com cara de grande, não dando a entender que, vamos dizer, tudo se separou em quebra-cabeça as pecinhas de tamanhos iguais, só que ela está inteira e ela não tem detalhe. Ela não está legal. Então, como é que eu detalho uma peça inteira, encho de detalhes sem parecer que vira um monte de peça pequena e não uma peça inteira? Eu detalho mais as bordas. Você detalha uma borda de uma peça, ela fica com uma sensação de ir bem detalhada. Veja que até essa linha do contorno eu estou criando quebras, subtrações no contorno da linha. Mas, enfim. eu detalho a borda dessa peça e dou aqui uma sensação de que ela começa a ganhar detalhes. Ela tem só alguns furinhos no meio, mas são furos e não uma separação. Aqui, se eu quiser fazer essa divisão no meio, eu faço, dando a ideia de que é mais fina, como se fosse um encaixe de placas, mas que formam uma peça única. Então, você vê, acaba sendo uma divisão mais suave. Tento detalhar uma peça, mas dando uma ideia de que ela, essa peça, é grande. Por mais que eu detalhe, ela continua dando a ideia de que é uma peça grande. muito importante isso, provocar isso, essa diferença. Alguém olhando? Legal. Eu consigo ver direitinho como isso aqui é uma camada inferior. Vou até passar um pólis. e como isso aqui é uma camada mais alta. Então, brincar com essas coisas é bastante importante. De vez em quando, vai pulindo e melhora um pouco o formato das coisas. Por exemplo, vou deixar esse círculo menor. Eu posso fazer um simples desenho, gostei daquele formato, eu isolo, dou um move e aquilo ganha uma tridimensionalidade a partir do momento em que ele sai da estrutura. Fica mais para fora em relação à estrutura que eu tenho. certo? E assim você vai quebrando. Veja, Hugo, uma das coisas que acontecem é que muita gente quando está fazendo um planejamento desse, chega nessa fase e vê que está tudo embolado e tal, fica, está feio, está feio. Então, na verdade, a preocupação aqui é de, de uma certa forma, por mais que eu crie quebras, manter a concepção da coisa simples, de entender o que está acontecendo aqui, que é uma parte cilíndrica, quebra aqui, quebra ali, ou seja, quando perde a simplicidade você tenta voltar para ela, mas olhar principalmente de longe e ver se está gostando da estrutura que aquilo tem. Só isso que a gente se preocupa porque eu já vou, uma vez que eu tiver um pouco mais de ideia de como vai ficar, eu já vou partir para, de fato, a modelagem refinada utilizando esse conceito. Fala aí, a referência para a arma que você utiliza. É só arma? Não, você pode pegar também fotos de naves espaciais, que são muito interessantes, motor de carro, de moto, qual para frente da moto, uma moto que já tem uma linguagem visual que você queira, ou seja, uma Harley Davidson completamente diferente de uma Suzuki. Entendeu? Tem uma linha muito diferente. Por exemplo, você pega aquele jogo Eve, EVE, Eve Online, e aí você tem umas naves ali com um estilo visual muito interessante que apresenta esse padrão de quebras e tal e eu adapto a uma coisa anatômica que eu quero criar, a uma funcionalidade. Por exemplo, aqui eu estou usando o peito dela e as costas também para poder imaginar o que vai acontecer. Apesar de eu não ter roubado ainda tanta coisa dali, certo? Mas, esse cilindro, eu vou começar a fazer quebras negras, adições da sua forma. Você vai colhendo. e vai ver porque que de propósito eu não estou ligando o Lazy Mouse e fazendo essas linhas tão retinhas, tão bonitinhas, com tanto amor e cuidado. É uma coisa mais assim, rapiscada mesmo, de propósito. Porque aqui, inclusive, posso chegar e ver. Cara, e se essa arma, por exemplo, tem mais inclinada, deixar isso mais agressivo. E se essa parte aqui é uma quebra diferente, tudo isso, tudo isso aqui, você tem que ter coragem de tentar fazer essas mudanças. Entendeu? e ver se aquilo ali pode dar alguma informação. Vou aproveitar até isso. Uma vez que eu puxei aqui essa quina, posso vir com o Polish, o I Polish, dá uma puxa isso aqui um pouco também, para lembrar um pouco daquela agressividade que eu fiz lá, preocupando um pouco com a inclinação dessas linhas principais, e de que eu posso gerar mais uma quebra. Veja que essa quebra não é no meio, dividindo isso em duas peças de tamanhos iguais. De novo, sempre tem uma peça maior e até menor. Então, vou quebrar mais assim. Vou conseguir encontrar. Quebrando essa forma e chegando numa concepção, quando eu vou, por exemplo, roubar um desses cilindros aqui, pode ser só um, jogar ele para cá. Já mandei. agora sim. Ó, eu vou roubar esse cilindro da Rippin e vou jogar ele para cá para compor ali. Depois ele ganha algum detalhe, mas eu achei que está faltando algo aí. Pode ser mais aqui para o lado, talvez. três, 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 e aí, eu vou aqui com os imodos, adiciono uma linha aqui, bem na quina para sustentar e outra lá na outra quina para sustentar também. aí eu posso aumentar as divisões desse modelo, mais redondinho. Vou lá, dou um merge down no modelo, merge down. tem que estar escondido, não, tem nada escondido. Esse cara tem que estar escondido. É isso, merge down. E pronto, mirror, dynamesh, tira grupos, dynamesh. virou uma coisa só. Aí essa área eu preencho, simplesmente, vou criando a forma que eu quero ali, vou pulir, vou criar separações de acordo com o que eu estou fazendo. Essas separações, elas podem me dar áreas que se adicionam, podem me dar quebras dessa forma. Está tudo muito em caráter de esboço ainda. bom, aí para finalizar essa etapa, está no finzinho, vou vir aqui, ó, do glaze mouse só para fazer um... uma ideia, como isso vai ficar, infla essa área, você quer saber, isso aqui vai ir mais para cima, assim, mais quadradinho, também, vou jogar ele mais assim, mais desse jeito, por aí vai. bom, então aqui eu tenho um esboço do que eu vou usar, deixa eu só salvar isso com segurança. Bom, agora que eu tenho isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um Mergedown, essas peças, eu tenho essa peça aqui que foi só um exemplo do que eu mostrei, deixa eu ver se alguma coisa que eu uso, cuidado, está vendo aqui, isso aqui trepa uma forma na outra, por mais que isso esteja leve, é muito importante que você mantenha uma boa compreensão do que está acontecendo ali. Essa peça aqui, também é outra que pode entrar aqui, não, deixa eu só, deixa eu mais para cá, são coisas que ficaram ali no meio da ideia. Bom, vou dar aqui Mergedown, Mergedown. Bom, isso aqui virou agora uma peça só. Então, agora eu vou começar a fazer para que isso fique bonitinho, bem cuidado e refinado. que essa ideia agora ela comece de uma forma mais interessante. Deixa eu só parar agora. Então, vamos ver como é que isso começa a ganhar vida. Vamos supor que eu tenha gostado de um beijo, que tenha gostado da essência, do porte, se está com peso legal, se está com uma silhueta interessante, seria o que eu queria ou não, se não for eu altero, de frente. Então, agora eu vou fazer o seguinte, tem várias, várias técnicas. Uma, por exemplo, criando essa parte de cima, fazer como? Como é que a gente pensa num negócio desse? Bom, dupliquei, está vendo? Nessa cópia, eu vou vir aqui com o meu slice curve, vou cortar tudo isso, poligrupos diferentes, Dell Hidden, Close Roles, fechei. Vou cortar aqui também, dando duplo alto, Dell Hidden, Close Roles, aqui também se você der um grupo, mudança de Poligrups, que é aquele, Poligrups, né? Está aqui no Auto Groups, esse cara aqui, Poligrups, Auto Groups. Ele põe esse pedacinho também, deleta, também. Isso aqui vai sair, deleta. Vou deletando e dando Close Roles, deletando e Close Roles. Então, essa parte aqui. A essa parte, uma forma bem interessante eu chegar aqui agora, e com o meu slice curve, eu vou cortar essas bordas aqui, Ah, do Cadu, Don't Mirror and Wild, não tem problema. Estou tirando só a bordinha. Mirror, pronto. Fiquei só com a casca. aqui também, Auto Groups, escondo tudo isso, Del Higgen, Tossino. Essa casca, eu já vou manter a quantidade de polígono que ele tem, que não está grande, então vou botar sem ou reto. Vou botar até metade. O Souza, deu uma caltada aí. Opa, quando que cortou? Agora, depois que você criou só a casca, para dar uma picotada. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou em Zero Remasher, tá? E vou clicar em Half, que é a metade da quantidade de polígono, porque não tem muito, então Half já, se tivesse lotadaço esse Half, ainda é metade, muita coisa, ele ia levar muito tempo para construir. Então, clico em Zero Remasher, ele já vai reconstruir a malha para mim mais retinho, mais leve. eu mesmo posso vir aqui com o meu polis, dar uma pulidinha, todas essas marcações que eu fiz aqui foram marcações de, só para mostrar algumas separações que ela vai ter, coisa e tal. Aproveito também para dizer aqui, isso aqui, não, isso aqui continua, na verdade, era esse pedaço que eu vou deletar, vou dar mais um Zero Remasher para ele calcular agora metade do que tinha. Então, eu estou com essa peça aqui, que eu vou completar, um polis, polis segurando o Alt, ele tampa o buraco, tá gente? E sem Alt, ele planifica. Vou dar alguns polis aqui, suaves, mesma coisa aqui, ó, polis, polis com Alt, polis sem Alt. E aí, se eu quiser fazer essas separações, fica interessante, repara que está tudo com um poligrupo só. Então, eu venho aqui, digo, isso aqui vai vir assim, fazer isso, vai cortar assim. Eu também vou ter um detalhe, ecoado desse, que vem, faz a curva até aqui, e depois desce. então separei ele agora em três poligrupos. Ou seja, Zero Masher deixou leve, dei uma ajeitada nos amassados, deixei mais luzinho, e agora separei em três poligrupos. Então, se eu vier aqui, Geometry, Edge Loop, aí eu tenho um cara chamado Panel Loops. Se eu só clicar, ele fez ali, fez espessura, já separou, mas calma. Ele tem elevação, para fora ele vai engordar, vai fazer a espessura dali para fora, o modelo cresce. Se eu botar menos 100 de elevação, clicar, ele cresce para dentro, a espessura dele foi para dentro. Da onde estava, criou a espessura só dali para dentro. Se eu deixar no zero, ele vai fazer metade para dentro, metade para dentro. Eu vou deixar para dentro. Outra coisa, Thickness, que é a espessura, da 0.01, vou botar 0.05. Vamos ver se é muito. Ou muito. Muito bruto. Mas eu gostei do tamanho da espessura, ou não. Vamos botar 0.025. 0.025. Agora eu gostei da espessura, porém a divisão aqui pode ter ficado um pouco grande. Vamos supor. Ora, você tem isso no BVL. O tamanho dessa espessura. Eu vou botar 35. Panel Loops de novo. Então agora, olha lá, ficou mais fininho. Essa divisão. E a espessura aqui que eu queria. Uma vez isso, desta forma, isso é um Panel Loops. Então o que acontece? Se eu pegar Mask by Polygroups aqui, Brush Masking, Auto Masking Mask by Polygroups, eu já botei aqui. Então quando eu movo, eu clico e dou um Move, ele já move só aquele grupo. Então quando é o caso de você inclusive querer fazer um ajuste na silhueta da coisa, você faria utilizando esse cara. Está vendo? como é que ele consegue facilmente criar essa diferença rápida. Está bom. Um, dois metros. Isso é só um exemplo, mas eu vou deixar lisinho. Então uma vez que eu já sei o que quero, já dei a forma, eu vou dar um Polygroups, Auto Groups. Vou virar cada peça um grupo único. Porque antes ele tinha a espessura era um grupo, a borda era um grupo, fez milhões de grupos separados. O interior era outro grupo, agora não. Com Auto Groups, cada parte é que virou um grupo inteiro. Aí eu posso dar um Dynamesh aqui de 512. Deixa eu só salvar antes. Eu vou dar um Dynamesh de 512 sem Blur. Quero a peça. Ah, e com a opção de grupos ligados. 12 sem Blur, um grupo ligado. Então veja que ele, se quiser mais pesado, depende da quantidade de detalhes que você vai fazer nessa peça. Eu pego agora um modelo. Vou só fazer uma cópia com a mantea original, só para referência depois para vocês. Eu pego o modelo, venho aqui, vou polir, vou passar um Team Dynamic para tirar essa área. E eu vou substituindo por peças novas. Porém, eu já estou vendo a peça nova funcionando no todo lá. estou vendo a peça nova embutida no resto do modelo para que eu possa ter aí sempre a referência de como está ficando o que eu quero. Certo? aí, essa peça nova, estou criando formas, estou fazendo aí um detalhamento nele. Lembrando que essa linha você pode ligar um pouquinho de Lase Mouse, conforme vai aumentando a divisão, elas vão ficando bem nítidas. Eu já vou criando separações aqui. Vem, quebra, quebra. você vai fazendo a... Certo? Mais ou menos isso. E o detalhamento dessas peças também não tem a pressa de finalizá-las. Veja que eu já tenho ela numa versão melhorada. Mas a gente vai finalizar quando tudo estiver nesses elementos secundários, já bonitinho. Tudo estiver mais refinadinho. Aí a gente pode detalhar, botar parafusos, amassados, arranhões. Mesma coisa aqui. Por exemplo, como é que eu vou substituir essa peça aqui de baixo? Ora, de novo, duplico o modelo original. Vocês vão ver que algumas técnicas se repetem. Duplico o original, arranco aqui com o Slice Curve nessa parte. Dá o Hidden. Arranca isso daqui. Antes, né, de arrancar, deixa eu dar um Close Holds. Agora sim. Sempre arrancou, já dá o Close Holds. Arrancando lateral por lateral. Esconde, dá o Hidden, Close Holds. Aqui a mesma coisa. Está meio torpa, depois eu movo para deixar isso retinho, já vou até cortar, cortar reto. É o Hidden, Close Holds. Mesma coisa aqui. Vou cortar lá em cima, que isso vai entrar embaixo da outra. É o Hidden, Close Holds. Opa, primeiro eu já tinha dado Close Holds aqui. Agora, dá o W, dá o Hidden, Close Holds. Então, tem aqui, esse cara, já dei aqui, meu Enweld. Show? Isso. Eu pego aqui o meu Polis. Lembrando, o Polis, quando eu passo, ele pega o topo do morro e começa a achatar até chegar no buraco. Se eu segurar Alt, ele começa a encher o buraco até chegar no topo do morro. Ou ele pega o topo e abaixa para planificar com o buraco, ou segurando Alt, ele pega o buraco e sobe para planificar com o topo. O que eu vou fazer aqui? Segurar Alt, que isso aqui era só um exemplo de ideia. Já tirei, já passei. aqui, pode passar o Polis, mesmo, Tune Dynamic, Poli normal. Primeiro Tune Dynamic para quebrar a quina, depois o High Polis para planificar o resultado. e assim eu vou aplicando o Diamond. Escutou o Trovão aí? Tem temporal, né? É, tem temporal. aqui está um sol. O que é isso aí? Ele está em São Paulo ou no Rio? Ele está em São Paulo. Agora vamos lá, eu já vou pegar esse modelo cópia, que é o que eu estou... guardei o original para a gente ter depois de referência. Vou pegar ele. Tirar essa peça. A gente ir substituindo e vendo o que vai acontecendo. aí essa peça pode dar a forma mesmo. Vim aqui, se você quer, por exemplo, isso mais arredondado. Passa ali o Brush para arredondar. depois vem com o Polis, vem... A coisa vai ganhando definição e vai ficando bem certinha com o passar das camadas de ação que você vai fazendo. Veja que eu não estou... Um leve ajuste para a coisa já ficar com a forma um pouquinho melhor. Já foi. Ok. Aí nisso, já que agora eu estou trabalhando com uma peça em formato melhor. Já vou colocar mais polígono. Vou também para 512. É mais ou menos o que eu estou fazendo modelos quando chegam nessa fase. Aí eu pego aqui e aplico uma máscara. Inverto. posso mover. Corto aqui. Corto aqui. Clip Curve só para dar uma forma. Cortar aqui para encaixar nessa área. vai encaixar certinho. Vou pegar assim na diagonal ou mais. A essa forma aqui. Vai encaixar certinho. Chega aqui e diz, divide para cá. Vinde você assim para cá. Pode colher aqui. Pode colher aqui. Aí aqui, vou dizer. Vou vir para cá. Quebra um pouco dessa forma. Corto aqui que passou. Faço um corte na diagonal. Assim. Aí volto com esse modelo aqui. Tiro isso. Vou deixar essa parte aqui. Vou assinar outra peça aqui interna. A vez menor assim. Isso aqui eu podia polir e dar um smooth, mas eu posso também aproveitar e gostar dessa divisão ou não. Isso é um acidente que você vai aproveitando ou não. Posso dizer, na verdade, eu quero isso aqui mais magro, isso aqui maior. Aqui vou chegar a quebrar ele aqui com o trim dynamic, quebrar essa quina. Depois eu venho com o polish e passo nela. Quebro com o trim, com o polish eu passo aqui. Aqui eu venho trabalhando com o formato e faço o que eu vou fazer depois. O que eu vou fazer aqui agora? Pego um brush de um cilindro, jogo aqui. Gaste cilindro normal. Esse cilindro vou jogar ele num outro local. Split separei. Ele uma vez separado. Zmodel fazendo a divisão ali para sustentar a quina. Ctrl D para aumentar a divisão e isso ficar mais redondinho porque eu vou usar ele como boolean. simplesmente isso. Escalando o garoto atravesso certo? E aí eu tenho aqui mais um giro mais outro. Na verdade os dois agora já vão para cá. Mais dois já vão para cá. Por exemplo, esse de baixo eu já posso excluir. certo? Eu pego um desses aqui qualquer e joga no meio e agora eu vou usar o boolean para poder fazer essa separação. entrar mais um pouco. Beleza. Como isso é feito, eu vou lá nas minhas subtools, escondo todas, fico só com o original, que é quem vai receber o corte, ela está acima e quem vai furar ela está abaixo. Os dois que vão participar do jogo estão com o olho ligado, resto desligado. Aí aqui eu vou ligar o botão de start dizendo daqui para baixo quem tiver ligado ele vai fazer todo o esquema. Então tem que tomar cuidado. Eu já desliguei tudo para garantir para galera não ter erro. Então daqui para baixo ele vai trabalhar. Se eu ligar aqui o live boolean ele vai começar a mostrar como é que fica. Beleza, cortou? Não, está no modo adição, ele vai adicionar. Então tem que chegar nesse cara aqui e ligar o botão do meio que é o de subtração. Positivo, negativo. Aí ele me mostra como vai ficar depois que furar. Ah, beleza, gostei, eu vem boolean e dou um make boolean mesh. Aí ele fez, já posso deletar os originais e vim aqui inserir e puxar porque ele fez como um outro projeto. Agora eu jogo ele para cá. Vou ligar os outros. Então veja, e esse buraco não fica longe, depois a gente tampa e pinta preto vai estar mais tampadão assim e vai estar pintado preto para vocês terem a noção. Ok, vou dar aqui um smootozinho, vou dar um dynamesh primeiro, 512, dynamesh, dynamesh, smoot, cartão geométrica, dar um mirror de novo, para o outro lado eu tinha parado de fazer. Estou começando a separar essas cascas, entendeu? Alguma dúvida até aí? Cara, eu tenho uma curiosidade, você está fazendo uma arte conceitual, então você pegou algumas referências e começou a modelar para instituir esse conceito aí, blocou, simplificou forma, trabalhou com repetição, fluxo, design e tal, beleza. E qual seria a diferença no teu processo de modelagem se já tivesse entregado a arma, se já tivesse a arma essa aqui? E teria essa parte de esboço da mesma forma, provavelmente eu já posso começar com isso aqui, com essa fase de agora. Mas continuaria com essa modelagem, não usaria o Zmodel? Ah não, o Zmodel ele é interessante de usar, mas assim, o tempo que o cara está fazendo com o Zmodel, uma peça como essa, no curso que eu fiz para VivaArt, eu usei muito o Zmodel, mas assim, uma peça como essa, fazer o Zmodel tudo bonitinho para depois fazer o processo de chegar, aumentar a divisão e começar a fazer detalhes, começar a fazer amassado ali de pancada, e fazer um monte de detalhes, vamos dizer, parafuso, porque você com o Zmodel é para deixar certinho, todos esses purinhos pequenos vão ter parafuso, aí você vai ter um trabalho muito longo, não está errado, ele é o início, muita gente tem muita dificuldade em controlar, vamos dizer, o Dynamesh, deixar esse tipo de malha bem controladinha, sabe, deixar lisinho e tal, aí ok, mas depois aqui, você vai inevitavelmente converter para Dynamesh, começar a fazer esses puros menores, onde vão ter parafusos, vai começar a fazer você falou que a galera tem dificuldade em controlar o Dynamesh ou o Zmodel? Não, o Dynamesh, entendeu, de você modelar com o Dynamesh, controlar a forma quando está usando o Dynamesh, entendeu, de conseguir dizer, cara, vou produzir, por exemplo, com o Dynamesh eu faço roxo, é uma coisa já meio cheia de curvas, mas se eu tiver que fazer uma coisa muito retinha e hard surface com o Dynamesh embola tudo, então, pode-se começar com o Zmodel, com, é, com o Zmodel, entendeu, mas a ideia é que você use o que você gosta mais, quando não tem, o lance é que aprender simplesmente a modelar e chegar e dar forma e ficar livre com isso, eu posso chegar aqui e puxando formas, posso descer isso, posso dar uma subidinha aqui, e ir encontrando formas e quebras e detalhes de um jeito muito mais orgânico do que, peraí, será que um negócio desse aqui ficaria bom? Então, peraí, deixa eu chegar, fazer os ad loops, preparar os ad loops para receber um negócio desse, puxar, aqui não, aqui eu chego, ah, não gostei disso, vou fazer algo assim na forma, vou completar aqui, uma máquina como essa pode adicionar, pode deixar interessante, ó, então são coisas que te deixam mais livre do que, será que uma quebra assim, vai ficar legal? Aí vou eu, lá, preparar o ad loop, colocar o ad loop ali naquela forma, bonitinho, você preparar para receber, isso, tal, mover, ah, ficou bom, não ficou, então o processo livre de escultura, ele, dá para fazer tudo com os imóveis, com todas as ferramentas, a questão é, você num processo livre de testes, é muito interessante quando você realmente pode chegar e ir modelando e dando forma, fazendo testes rápidos, sem ter que ficar atrelado a uma preocupação do fluxo de loop que está ali, porque se ele não tem aquele fluxo perfeito, você não tira aquela forma, entendeu? Isso aqui passa por quatro etapas, ele está na segunda, depois ele vai ficando todo cheio dessas camadas, essas peças todas separadinhas, fininhas, um corte, uma placa que encaixa na outra, tudo isso vai acontecendo certinho, entendeu? Então, e você vai finalizar e vai jogar no YouTube? Não, na verdade, já vai estar aqui para você, não, beleza, vai estar a arma, né, da finalização da arma. Agora o todo, o corpo, tudo, vai estar no YouTube, a galera vai ver. só que eu não gravei time-lapse, eu fotografei o modelo em milhões de etapas e vou fazer o making-off, como foi feito, a ideia, o processo, e tal. Nossa. Então, veja, por exemplo, enquanto você tinha me feito a pergunta, eu estava aqui, com essa peça, aqui, diferente, cortei, arranquei tudo, nem dei close holes, deixei um buraco mesmo, parecido com a primeira opção, vou dar aqui um zero measure, metade da quantidade polidas, metade de novo, vou clicando, vai reduzindo, 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 só esqueci de dar um delhidden, eu não deletei que estava escondido, então ele ficou calculando que estava escondido, isso que foi lento. aí eu tenho essa peça, certo? Aí eu vou lá, dou uma leve planificada nela, um leve ajuste na forma, pouca coisa, até porque ainda vai receber detalhes, igual a gente vai vendo, as coisas depois vão ficando quebradas, aqui também está tudo nessa fase de elementos secundários, um terciário vai aumenta bem a quantidade de polígono, vai refinando, deixando tudo bem, aí aqui ainda vou tirar esse pedacinho aqui, que é o rhythm, pronto, aí eu dou um panel loops, elevação negativa, mais grosso, pequenez maior, acho que assim pode ser, quando eu volto para o modelo original, eu sei que eu tenho que pegar isso daqui, tirando um pouco, e a gente vê o que acontece, eu conheci que pode ficar por baixo, eu vou substituindo, bom, quando eu já tenho concept, eu posso modelar direto do jeito que eu estou fazendo aqui, criando essas peças, igual você está vendo, com o desenho atrás, se quiser deixar bem colado ali, agora é muito importante na concepção, que o cara não tenha medo de vir para essa fase aqui, brincar com isso, brincar com a forma, de longe tem um significado, de perto você olha, nossa, tudo embolado, eu só estou querendo ter ideia, não sei onde assim, estava mexendo, não sei se isso vai ser cumprido, não é, isso é grande, não é, ideias, e essas ideias, uma vez criadas, como um todo, ele continua, eu não fico preso, ah, só porque eu tive essa ideia, e agora estou, não, eu continuo, né, estou substituindo por peças mais lisas, mas aqui mesmo, conforme eu vou modelando, e criando formas, ele vai ganhando pequenas divisões, e separações, e detalhamentos, e coisas que eu posso chegar aí, e na hora eu vou, por exemplo, eu posso duplicar esse cara, trabalhar muito com repetição, eu fiquei, vou jogar uma cópia aqui, coladinha, duas mais baixa, duas mais para frente, assim, maior, se você quiser engrossar, como é poligrupo diferente, eu só seleciono, olha lá, dou um scale, como é que eu engrosso isso? Ou engrosso para dentro, pegando a parte interna, faço a máscara, e dou um scale também, consigo deixar isso bem mais grosso, se for o caso, vem aqui, é de um scale, pode sair, aí, sendo duas peças, eu pô, se isso aqui tiver, nitidamente essa, e se isso, vamos ver, se isso, sai mais assim, ou mais assim, como é que eu começo, ainda, a procurar elementos, ó, de design, que eu goste, que ficou muito repetido, esses três idênticos, tá vendo? Você não, cuidado, talvez isso aqui, saia mais assim, descresça, até nessa fase, secundária, onde eu estou, substituindo, porque isso aqui, ainda vai ser modelado, essa é a Tana Mestre, forma, mas eu vou substituindo, aquele esboço bruto, por peças mais, lisinhas, mais bonitas, para trabalhar. A saída dessa personagem, é o que? Qual é o resultado final, é uma escultura, é um high poly, vai ser uma escultura, uma escultura, é essa, isso, claro, assim, eu não quero que a galera, fique engessada, com o processo, com o software, essas coisas não, dá para fazer de várias formas, como você falou aí, mas alguma hard surface, você ainda leva para o programa poligonal, para o Maya, para o Max? Eu elevava muito, elevava muito, quando a gente quer muita precisão, assim, eu estou fazendo uma moto, que existe, tem que estar precisa, tem que estar muito igual, que é, entendeu? Essas coisas, que o próprio cliente, ele quer mostrar, o quanto o produto dele, é perfeito e liso, enquanto nesse tipo, de trabalho aqui, o torto é bonito, o amassado, não o amassado, porque eu não controlei, mas a deformação, é vida, mostrar que aquilo ali polidiu, que aquilo ali é de verdade, e tal. Agora, hoje, assim, fazer pole by pole, o Max, essas coisas, só quando eu tenho que fazer algo, com muita precisão, forma, para me olhar, e dizer assim, cara, está idêntico a moto, modelo tal, ou carro, modelo tal, principalmente carros, motos, entendeu? Agora, isso aqui é uma coisa, livre, como na própria armadura do peito, é o caso, de uma arma, que seguiu a mesma técnica, que eu estou seguindo nas costas, para que, no corpo, apesar do corpo também, está só blocado, mas segue a mesma técnica, para ajudar, inclusive, a ter uma identidade visual, muito parecida, parecer que foi feito, pela mesma fábrica, sim, então, leva uma, tem uma concepção ali, mais, mais parecida, só por isso mesmo, mas, independente da técnica, que se usa, é interessante, a pessoa, aprender a trabalhar, de um jeito, um pouco mais livre, ter coragem, de chegar da forma, mexer no concept, decidir fazer uma coisa, você vê aqui, eu acho que isso aqui, ficou tão alto, quanto isso, não gostei, eu queria esse, mais alto, era a minha estrutura, principal, eu achava mais legal, está vendo, esse aqui, esse mais baixo, que esse, quando eu, adicionei mais peças, eu gostei da forma, não gostei, dessa altura, olha, eu posso, tranquilamente, descer eles, quero ele mais assim, beleza, pego ela aqui, vou com alguém, tirando, essa é a parte que passou, é um trabalho, onde você muda de ideia, e você altera, rápido, fácil, imagina, eu decido, que isso é mais assim, mais assado, que essa forma, na verdade, ela vai ter uma quebra, aqui, isso vem mais para fora, eu decido, que, isso vai, sofrendo esse tipo, de alteração, eu tenho que voltar para o max, fazer a topologia, encaixar aqui certinho, para poder testar, então, é claro que a gente, não pode culpar o método, um cara, com qualquer método, pode fazer tudo, ficar incrível, né, porém, quando você está livre, para poder alterar as coisas, acaba sendo um pouco melhor, mais fácil, de chegar a algum lugar, o que está acontecendo, de vez em quando, aumentado, e de perto, está cheio, então, vou substituindo, daqui a pouco, ela estará, inteira, só com peças, mais lisinhas, aí é o momento, em que nessa peça, vocês vão ver aí, depois, todo o final, que você vai construir, essa peça, vai estar com, dar a média, subvisão, e aí, começa a ter o refinamento, os detalhes, as quebras, mais quebras internas, mais detalhamento, locais, com parafusinhos, encaixas, e nunca pode dar, essa ideia, de que uma coisa, está assim, no final, atravessando a outra, fica tudo embolado, então, essa é uma coisa, que a gente, quer dizer, a gente se preocupa muito, nessa fase, dizer assim, para que isso fique, a ideia, de que encaixou, certinho, uma coisa, não está atravessando a outra, se tiver tudo, na mesma subtool, com o Dara Neste, vai ficando encaixadinho, está vendo aqui, tudo atravessado, não, isso não pode estar, atravessando assim, tem que ter uma leitura, boa, esse círculo, vai aparecer, não vai, se ele vai aparecer, então, espera aí, eu jogo para cá, essa parte aqui, ou seja lá, o que for, que eu vou colocar aqui, eu jogo mais para cá, entendeu, vou, arrumando, algum jeito de encaixar, ou isso fica menor, só o, sem um círculozinho ali dentro, aí já vai na anatomia da coisa, como você falou, e na funcionalidade também, isso, você ir o tempo inteiro, podendo criar alterações, por exemplo, se isso aqui fica mais assim, opa, olha lá, aclinei ele, imagina isso, em Zmodel, não é problema, Zmodel, dá para alterar, mas é a otimização, é, dá para fazer muita coisa linda, entendeu, por exemplo, a galera queria muito Zmodel, no curso que eu fiz, por uma arte, eu mostrei, a modelo inteira, sci-fi, é feita no Zmodel, armadura, do corpo, tudo, muita gente pediu, mas eu também gosto, de mostrar essa fase, e é na modelagem, na raça, isso vai ganhando uma leitura, e depois vai deixando tudo certinho, você vê aqui, está atravessando, não, não vai poder, isso vai ter que ficar direitinho, isso aqui fica direitinho, então peraí, deixa eu ver esse cara, quem é, esse cara aqui, veja como é que ele ainda está, de um jeito muito fácil de selecionar, ainda não converti em dinamash, ainda estou encaixando essas peças, olha e digo, afirma um pouquinho mais aqui, deixa certinho, e até a tua saída, como é a saída para print, não pode ter esses gaps aí, ainda tem isso, você anda para print, você ainda ajuda, a deixar encostadinho, e depois soldar, ficar mais rápido, não ter que ajeitar tanta coisa, ele já começa a quebrar, tirar os gaps mais fácil, então assim, eu vou substituindo, toda essa esboção, por peças mais lisas, mais bonitinhas, mais bem configuradas, e depois começa o trabalho mesmo, de refinamento, vou chegar aqui, e dizer, mais assim, eu tiro esse cara, para cá, para cá, para cá, então basicamente, a gente agora, teve só uma continuação, desse esboço aí, finalização, e depois refinamento, utilizando a mesma ferramenta, a mesma ideia, design, ritmo, mantendo as mesmas, os mesmos conceitos, que você falou no começo aí, correto? Exatamente. Beleza. Exatamente. Até ficar com ela refinadinha. Pô, só acho que foi, velho, uma hora e pouco aí, para a galera curtir, e, pô, Solzano, te agradecer de novo, velho, sempre bom, a galera que está fazendo o diorama, com a gente, que é a galera do Tonart, estava com dificuldade, em hard surface, estava preocupado, por isso que eu te fiz algumas perguntas, de moda, de Maia, de Max, porque ela estava preocupada, e totalmente possível, então, a gente pegar, na escultura, no conceito, começar a refinar, 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 e essa parte um pouco mais, até orgânica, no hard surface, mas uma coisa mais orgânica, de modelagem, de finalização, para a galera, meio que parar de dar desculpa, vamos embora, velho, e começar a fazer. Valeu, brigadão, hein, cara, obrigado aí, vamos lá, vamos junto. Forte abraço, valeu, meu amigo, tchau, tchau. Tchau, gente, vai.